Muito bem-vindos ao canal Engenharia Ativa, sou o Engenheiro Silvio Felipe. No vídeo de hoje, quero falar para vocês sobre armadura de viga. Existe um grande problema que eu tenho verificado nas obras, referente à armadura comprada pronta. Infelizmente, muita viga está sendo armada errada, tendo ferro aonde não precisa. Essa aqui é uma simulação que eu montei, com barras de 10mm e círibo de 5mm. A largura e o comprimento são reais, de uma viga de 15x30cm, para ilustrar bem aonde mora esse erro. Em algumas obras que eu fui visitar, que eu fiz o projeto, cheguei para conferir, para fazer a compatibilização se estava ok o projeto com a armadura, eu me deparei com essa situação. Aqui é uma armadura de viga, e eu quero saber de vocês qual é o erro nessa armadura. Quero que vocês deixem aqui no comentário, aqui embaixo, se vocês já perceberam qual é o erro, e depois da vinheta a gente bate um papo, explicando o porquê desse erro ser tão perigoso e que não pode acontecer. Beleza? Então já dá aquele joinha que ajuda bastante o canal e bora para o vídeo. Se é a sua primeira vez aqui no canal Engenharia Ativo, eu peço encarecidamente para você se inscrever no canal, pois a gente tem muito conteúdo legal de projeto, engenharia, execução, que engloba a nossa construção civil. Então se você não é inscrito ainda, já se inscreve aí, porque tem conteúdo muito legal, e é uma grande força que você dá para o canal, jóia? Voltando ao nosso assunto, pessoal, tem certeza que a primeira coisa a ser pontuada é que isso é uma armadura de pilar, certo? Também está correto, por quê? Por conta disso, né? Dessa posição. Para pilar não tem erro, está ok. Três barras, três barras, distribuído no distribuído, sem problemas. Agora, para a viga, tem um grande problema, e isso está acontecendo muito. Principalmente quando a gente compra a armadura pronta, que já vem armada para obra. Isso faz a gente ganhar um tempo muito grande, principalmente em obras pequenas, onde a armadura é bem padrãozinha, então a gente ganha bastante tempo. Porém, pessoal, está vendo essa armadura aqui no centro? Ela não está servindo de nada. Já tem umas três, quatro obras que eu fui, e as armaduras das vigas chegaram dessa maneira. E não adianta, pessoal, por quê? Porque aqui está na linha neutra. Vou deixar o link, tanto aqui no card aqui em cima, como aqui na descrição, num vídeo onde eu explico todo o conceito de linha neutra, tá? A linha neutra é o ponto da viga de transição entre tração, que é embaixo, e compressão em cima. Dessa maneira, nesse ponto, a gente não tem esforço, nem de compressão e nem de tração, é zero. Então não tem por que ter armadura. Nesse ponto, a gente tem apenas o cisalhamento, que é a força cortante, e o estribo dá conta disso. E o porquê que acontece esse erro? O que eu percebi? Porque muitas das vigas a gente pede para ser armada com três ferros embaixo e três ferros em cima. Seja por conta dos esforços negativos nos apoios, o esforço positivo no centro da viga, independente. A gente pediu para armar com três em cima, três embaixo, acaba vindo com essa configuração, que é semelhante ao pilar. Não sei se é porque está na linha de produção, se é um erro mesmo de leitura de projeto, não sei. É um erro que tem sido cada vez mais comum e a gente tem que ficar atento. Mas e aí, Filipe, o que a gente faz quando acontece nesse caso? A gente posiciona a armadura como deve ser. Como eu falei para vocês, a armadura aqui no centro da viga não tem função nenhuma, porque está na linha neutra. O que a gente faz para montar ela de maneira correta? Três barras embaixo ou três barras em cima, conforme solicita o projeto. Eu vou desmontar ela aqui. Eu só ponteiei ela aqui com os pontos bem grandes, justamente para facilitar aqui a gente fazer essa alteração. Tá bom? Então, vamos lá. Pronto, pessoal. A gente desmontou a nossa viga, certo? Aqui. Aqui, ó. E uma viga comum, com uma armadura simples. Duas barras embaixo, duas barras em cima. Geralmente, para obras pequenas, quando tem vãos aí, até três, três metros e meio, uma armadura desse tipo, dependendo da carga, atende bem. Porém, em alguns casos, a gente precisa reforçar. Como eu falei para vocês, algumas vezes, quando você pede para pôr três barras embaixo, três barras em cima, acabam armando errado. A maneira correta de se armar, na parte de baixo, é dessa maneira, aqui, ó. Tendo o ferro exatamente no ponto onde a gente tem mais esforço, que é aqui, ó. Aí, ficaria com três barras embaixo, certo? Onde tem mais tração, é onde é mais solicitado. Então, a gente vai pontear ela aqui na parte de baixo. Pronto, pessoal. Se eu virar ela aqui, ó, vocês vão ver as três barras na parte tracionada da viga. E qual que é o cuidado que a gente tem que ter com esse espaçamento, ó? Aqui, tá com três e meio e três e meio. A partir de dois e meio, a brita número um, ela já passa por aqui. Tem que tomar cuidado, porque se for muito fechado, a brita não passa. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? Subir a armadura aqui para uma segunda camada, que eu vou falar logo em seguida. Porém, ó, três e meio, três e meio, então atende bem. Então, eu garanto que o concreto vai chegar no final aqui, ó, da forma. Beleza? Aí, tem que vir ponteando todos os estribos, amarrando certinho. Jóia? Agora, na parte de cima, é o que mora um grande problema, que às vezes é armado, e chega na hora de concretar e dar problema, pessoal. Aqui em cima, diferente da parte de baixo, a gente precisa deixar um espaço para o vibrador, para ele entrar aqui e adensar o concreto, que é o equipamento que faz esse adensamento. Quando a gente tem vigas, procura usar o vibrador, pessoal. Não deixe de usar, porque o concreto tem que ser espalhado, tem que ser adensado de maneira correta. E só vibrando, ou tem muitos casos que o pessoal bate na forma, pega uma furadeira, põe aqui também são métodos efetivos. Porém, no pior dos casos, se você não tem um vibrador, umas barras de ferro para poder empurrar o concreto. Porém, numa obra que você vai utilizar, não pode colocar a barra aqui, da maneira que a gente fez embaixo, certo? Não pode ficar dessa maneira. Por quê? O vibrador, você tem que manter, pelo menos, de uma polegada a duas polegadas, para ele poder entrar aqui dentro. Senão, ele não vai conseguir vibrar o concreto de maneira correta. E, nesse caso, o que a gente faz para armar a vírgula? Joga uma segunda camada. Mesma coisa embaixo. Se acontecer de não conseguir posicionar no centro, onde a barra é mais solicitada, coloca aqui, né? A gente faz uma camada. Vamos pontear aqui também. Lembrando, pessoal, essa segunda camada... Pronto, pessoal. Essa é uma forma correta de armar uma viga que precise de três ferros. Embaixo, aqui, ó. Quando você tem espaçamento de, no mínimo, três... De dois e meio a três e meio centímetro, para o agregado conseguir passar aqui de maneira tranquila, não ficar vazio aqui embaixo, não ter cobrimento. E, na parte de cima, espaço para o vibrador passar, e o ferro na terceira camada. Uma outra opção, quando você precisa colocar um terceiro ferro aqui, é você aumentar a bitola dessa barra, que é o mais efetivo a ser feito. Você aumenta a bitola desse ferro, ao invés de utilizar um ferro na segunda camada. Por quê, pessoal? Tem que ser pontuado que esse ferro, na segunda camada, ele tem menos efeito estrutural do que o ferro aqui. Porque aqui em cima é o ponto de maior solicitação da armadura. Beleza? E só uma ressalva. A viga armada, com três barras, como eu mostrei no começo do vídeo, ela é aceita apenas em uma condição, em muro de contenção. Por quê? Porque a gente tem carga vindo daqui, de trás ou da frente, dependendo da posição da contenção. Então, a viga vai trabalhar dessa maneira. O esforço está aqui, e não aqui, como está acontecendo nessa viga. Beleza? Então, para a contenção, pode ter três barras, parecendo a armadura de um pilar. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Beleza? Até o próximo vídeo. Um forte abraço e tchau. 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 Tchau.